Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero te dar um recado. Eu acabei de lançar o meu livro, Os Milagres São Reais. Então se você quiser ler o meu livro, pra conhecer toda a minha história divina, e claro, simbastizar e se inspirar ainda mais na minha história divina e em mim, é só você clicar no primeiro link abaixo desse vídeo. Vamos falar alguns nomes aqui. Que possivelmente você deve conhecê-los. Vamos lá. Davi, José do Egito, o governador do Egito. Jó, Salomão, o rei de toda Israel, o filho de Davi. Daniel, que viveu na Babilônia. Entre outros nomes também. Nomes importantes que existiam no mundo. Nomes importantes que existiam na Terra. E estes homens, o que eles têm em comum? Todos eles, Davi, José, Daniel, Salomão, entre outros. O que eles têm em comum? Muito simples. Todos eles receberam a glória de Deus. E se você olhar a história de todos eles, você vai ver que todos eles eram homens segundo o coração de Deus. E todos eles eram homens ricos e famosos. Todos eles tinham duas coisas em comum. Na verdade, era dinheiro. E todos eles eram famosos durante a sua época. E todos eles tiveram mais dinheiro do que qualquer outra pessoa durante a sua época. E por que eles tiveram tanta fama e tanto dinheiro enquanto viveram nessa Terra? Muito simples, porque eles receberam a glória de Deus. E é isso que acontece com todo ser humano que recebe a glória de Deus. Todo ser humano recebe fama e dinheiro. Assim como Davi, José, Salomão, Jesus também. Todos eles receberam a glória de Deus. E por isso, todos eles eram famosos e muitos ricos financeiramente também enquanto viveram na Terra. Isso que acontece com todos nós, não é só com eles, acontece com a gente também nos dias de hoje. Quando a gente recebe a glória de Deus, quando a gente recebe a bênção de Deus. Duas coisas nos acontecem fama e dinheiro. Ou seja, a gente fica mais conhecido por mais pessoas ainda. E também receberemos mais dinheiro. Mais e mais dinheiro, cada vez mais. E por que Deus faz isso então com o ser humano? É muito simples, porque Deus quer mostrar a glória de Deus através daqueles seres humanos. Deus não pode mostrar a glória de Deus através de animais, através de plantas, árvores. Ele mostra através de seres humanos. Então, o jeito mais fácil, mais simples das pessoas verem a glória de Deus em outras pessoas é usando a fama e o dinheiro. Ou seja, quanto mais famosa essa pessoa estiver, quanto mais pessoas conhecerem essa pessoa, mais pessoas conhecerão a glória de Deus. Mais pessoas verão que Deus realmente existe e vive naquela pessoa e naquela vida. Então, é por isso que Deus faz com que você recebe muita fama. Faz com que você seja alcançada e vista por milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas. Pois assim, milhares de pessoas poderão ver a glória de Deus. Milhares de pessoas poderão conhecer a glória de Deus. E, claro, Deus também dá muito dinheiro para aquele ser humano. Deus dá muito dinheiro para a pessoa. Por quê? Porque assim a pessoa vai viver no luxo, a pessoa vai viver no bom e no melhor. E todo mundo que vê ela, todo mundo que estiver à volta dela, vê essa pessoa, olhar para essa pessoa e vê que ela vive no luxo, no conforto, vê que ela vive no bom e no melhor. As pessoas também vão conhecer a glória de Deus através do luxo e da prosperidade que essa pessoa está vivendo. Então, são duas coisas que é de Deus. São duas coisas que Deus usa no ser humano para mostrar a glória dele através do ser humano. Que é a fama e o dinheiro. Que você que tem medo de ter dinheiro, você que acha que ser uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida não é de Deus. Saiba que sim, é de Deus sim, é de Deus sim ter muito dinheiro, é de Deus ser muito conhecido. Pois é assim que Deus vai mostrar a glória dele através daquela pessoa. Pois é o único jeito, é o único caminho de Deus mostrar a glória dele através dos seres humanos. Dando à pessoa soma e dando à pessoa muito dinheiro. E é lógico que a pessoa com muito dinheiro, com mais dinheiro, ela pode ajudar as outras, ela pode ajudar quem precisa E ela pode mostrar a glória de Deus também através das coisas que ela compra, através de todo mundo melhor que ela tem. E quanto mais pessoas conhecerem ela, mais pessoas vão conhecer a Deus. Então, tecnicamente, são mais almas para Deus, são mais almas para o reino de Deus, para a glória dele. Então, é por isso que Deus age dessa forma na vida do ser humano. E é assim que aconteceu com José do Egito, por exemplo. O José do Egito que era um simples preso lá no Egito e de repente virou o governador do Egito. Ou seja, a glória de Deus caiu sobre ele e ele se tornou o homem mais famoso da terra naquele momento. E também o homem mais próspero da terra naquele momento. Pois todo o alimento do mundo acabou e somente José é que tinha alimento para alimentar o mundo inteiro naquela época. Então, entenda-se que Deus usou ele, colocou as glórias de Deus toda em José. E assim José ficou muito famoso e também muito próspero e rico. E viveu assim por muitos e muitos anos. Cento e vinte anos para sermos mais exatos. Exatamente o que aconteceu com Davi, o rei de todo Israel. Ele era o simples pastor de ovelha. E então, a glória de Deus caiu sobre Davi. E o que aconteceu com ele? Ele se tornou o rei de todo Israel. Se tornou o homem mais rico daquele momento. E também o homem mais famoso daquele momento. Então, entenda que quando a glória de Deus cai sobre o ser humano, ele fica famoso e ele fica rico. Então, quando você estiver em oração, peça para que Deus derrame a glória dele sobre você. Quando você estiver em oração, peça para que Deus derrame todas as glórias dele sobre você. Para que milhares e milhares de pessoas possam conhecer a glória de Deus através de você. Para que milhares de pessoas possam se voltar para Deus através de você, através da sua prosperidade, através da sua fama. Então, essa é a mensagem que eu quero te postar hoje. Peça para Deus que ele derrame as glórias dele sobre você. Peça para Deus que ele derrame todas as glórias e a bênção dele sobre você. Pois assim, você ficará famoso e ficará rico. Será tudo no bom e no melhor. Viverá tudo no bom e no melhor dessa terra. E claro, será visto e conhecido por milhares de pessoas enquanto você viveu. E até depois da morte. Assim como aconteceu com José, com Davi, com Salomão. Mesmo depois de mortos, ainda estamos falando dele. Ainda conhecemos ele. Conhecemos a história dele. Isso é para você ver o tamanho da glória de Deus sobre ele. Isso é para você entender o tamanho da bênção que Deus colocou na vida dele. Pois, ainda que estiverem mortos, continuarão sendo famosos. Continuarão sendo vistos e livrados e por milhares e milhares de anos. Isso é o que acontece quando a glória de Deus cai sobre a sua vida. Então, quando estiverem em relação, peça para que Deus te abençoe. Peça para que a glória de Deus caia sobre a sua vida. Para que você seja o homem mais próspero e abundante dessa terra. Amém? Espero que você tenha gostado dessa mensagem de hoje. Que a glória de Deus caia sobre a sua vida. Que a bênção de Deus caia sobre a sua vida. E que você seja visto por milhares e milhares de pessoas. E que você seja abençoado. E próspero, dez vezes mais. E que você seja abençoado. 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 E que você seja abençoado.